Fim de semana Aí já era, segura a fera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria, 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 mamá Lá pelas nove eu passo lá, naquele lance pra te pegar Tô numa de dias aragadinha, o sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixa eu sair assim, manda a vizinha atrás de mim Periga mesmo, pintar na transa, lembrando a hora do canto na mesa Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá, 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 Maria, mamá Até que a mama é boa gente, mas você toca e não vai fundo De esquecer papo, de chegar junto, não tem respeito, é coisa do outro mundo Mam, 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 mam Maria, mam Transcrição e Legendas Pedro Negri